E aí galera Estamos aqui doentados e Por isso eu não trouxe aí uns conteúdos aí Novos aí pra vocês Estamos em recuperação Samuel vomitou amanhã A gente correu ali pra comprar os remédios Comprar fruta Pouco né E a gente tá tentando se recuperar pra voltar ativo Por enquanto só recebendo um carinho E Patrícia cuidando da gente Que também tá gripada também É aquela É a virosinha que dá na mudança de tempo Aqui faz calor e de repente faz frio E depois volta chover e depois fica quente E aí ninguém aguenta né Na realidade Tá acontecendo isso em todo o estado né E aí a gente tá Tá se cuidando né Agradeço aí por vocês Continuarem com a gente Aguardando todos os dias vídeos A gente vai continuar aqui Se cuidando E logo logo a gente volta Beleza Só pra não deixar sem vídeo E deixar vocês a par Que não estamos Tristes Nem desanimados Nem Nossa fé tá abalada Em nada É uma questão da mudança de clima Que atrapalha a gente né Mas estamos bem Graças a Deus Continue aí Torcendo por a gente E a gente continua aí Torcendo por vocês Beleza E depois eu vou lançar um vídeo aí Reagindo A vídeos antigos Pra não Não deixar sem conteúdo Beleza galera Eu quero Explicar pra vocês Como Como era a nossa vida Como foi Se transformando Mudando E melhorando Valeu Oi meus amigos Tudo bem com você Aqui é Fabrício Santos Do ST Pra mais um videozinho Meus amigos Vem reagir aqui Alguns vídeos meus Pra contar um pouco Pra vocês Da nossa história né É Hoje Atualmente moramos aqui Em Santa Catarina Particularmente Na cidade de Garuva É a primeira cidade Né Depois de Curitiba Assim Depois de Curitiba não Depois da divisa do Paraná Né Com Santa Catarina É a primeira cidade Que é na borda da BR-101 E Eu queria já Alguns dias já Mostrar pra vocês O quanto a gente É Tem evoluído Na nossa vida né Passamos por muitas situações Mas graças a Deus As coisas estão começando a andar E eu queria mostrar pra vocês De onde a gente veio Nós viemos de uma cidade Da cidade do interior de Sergipe Patrícia de uma cidade E eu de outra A gente se casou Ela foi morar comigo né E aí tivemos Nosso filhinho Samuel E nesse vídeo Que eu vou mostrar aqui O começo aqui Pra vocês só Por causa dos direitos Dos direitos autorais Eu vou mostrar só um pedacinho aqui Eu chegando com o Samuel E vou ver se eu diminuo o volume Aqui pra vocês Não ouvirem a música Certo? Vou mostrar aqui pra vocês Mas morreu por nós Unicamente por amor Aqui tá o irmão Jorge Vou baixar aqui Aqui ó Tá eu Samuel Novinho No braço né E Jorge comigo Esse era o lugarzinho Que a gente morava A gente morava Num galinheiro Aí O que vocês estão vendo Não é uma casa É um galinheiro Você pode ver aí Que É Elas são grades Aí Telas né Nas paredes aí Era pra entrar Ventilação Pras galinhas E aí a gente Tirou as galinhas Que colocamos Móveis pra dentro Não tinha banheiro A gente usava O banheiro do meu avô Da minha avó Morava nos vizinhos No mesmo terreno dele Aí era tudo dele Ele já faleceu Já Então a gente morava Vizinho aí O meu avô E ele ajudava a gente Né Porque não tinha Não tinha emprego E Um comércio que eu tinha A gente fechou Porque Aconteceu algumas coisas Que a gente morava Muito longe E Patrícia não queria Morar mais naquele lugar E aí eu Fiz a burrice De sair de lá Infelizmente Também era um lugar Muito oprimido Não me arrependo De ter saído de lá Nesse sentido Hoje estou aqui Estou muito bem Mas Esse lugar aí Foi um lugar Que eu me lembro De muitas situações boas Que eu vivi Nesse lugarzinho aí Onde vocês estão vendo aí Era muito baixinha a casa Eu tocava com a mão No teto Mas era um lugar Que dava pra gente No verão Sofria muito Calor né Nós tínhamos que abrir Isso aqui E dormir com isso aberto Mas no inverno Era de boa Porque o inverno É mais preço Um pouco lá Esse teclado aí Era meu E Eu comprei Um dinheirinho Que eu ganhei Não sei de que Não sei se foi Patrícia que ganhou Foi eu Ganhei esse dinheiro Eu fui lá E comprei esse tecladinho E a gente se divertia Louvando a Deus Certo Veja aí a situação A gente morava nessa casinha E comia na casa do meu avô Até que ele faleceu A gente foi morar com minha avó Eu vou mostrar aqui No vídeo mais atual Aqui pra vocês Tô aqui com a lista de vídeos Aqui eu já vou estar Aqui mais pra frente Aqui eu já vou estar gravando Ainda estou lá Tá vendo aí Mas aqui também Ainda estou lá Ainda estou lá Quando eu cheguei aqui Nesse vídeo aqui Eu já estava morando A gente já estava morando Na casa Da minha avó Certo Deixa eu tirar esse anúncio aqui É A gente já estava morando Na casa da minha avó A gente passou um tempo lá com ela Né E Só que assim Morar junto com família Cada um tem o seu Seu jeito de ser Né E aí não deu certo Não deu certo A gente foi morar em outro lugar Vamos ver se tem aqui A gente foi morar em outro povoado A gente Minha avó me ajudou E a gente foi Aqui eu já morava em outro lugar já Nesses outros vídeos aqui Eu já morava em outra casa E outro povoado Eu queria mostrar para vocês aí Eu vim da feira Nesse dia eu vim da feira E dei esse brinquedo para Samuel Vou aumentar aqui para você ver a alegria dele Olha A caçama está aí Oi menino Oi Que escavadeira Mas não vira não né Olha Não vira não Vim da feira Vim da feira Vim da feira Vim da feira Olha ele Então É Era Estava começando a dar certo né A gente se esforçando para comprar as coisinhas E aí chegou uma crise muito grande Que a gente Voltou para Morar num povoado E nesse povoado Não Nesse tempo aí Que eu estava morando nesse tempo Nesse lugar Onde eu dei o presentinho para Samuel É Eu Tive o primeiro contato com a moto dois tempos Aí Que foi minha RD Eu troquei numa motinha Só que eu não postei aqui no canal né Não Não postei Aí Foi a primeira dois tempos Né A madruguinha Que foi a primeira moto que eu tive Dois tempos E aí Foi o primeiro contato assim Com o que ia me despertar Para mim sonhar Nos meus sonhos Aí ó Do jeito que eu comprei ela Tá vendo aí Ela Já estava com o motor feito aí Michel já tinha feito o motor Dela Tá vendo aí ó Eu já estava com ela já Mas veja que era toda Mas veja que era toda Moto toda velha Toda Né Já Aí ó Quem olhava assim Não Não dava nada por ela Mas era uma moto muito boa Né O que faltava era só Recurso pra Poder ir comprando as peças Pra poder Melhorar ela Né Mas aí foi um Primeiro sonho Primeiro contato com dois tempos Primeira motinha dois tempos Não tinha documento Não tinha nada Mas lá não Não precisava né Porque Lá é liberado assim Andar sem Sem documento Então a gente andava Então eu vou pegar aqui E isso desencadeou Várias Melhorias Né Eu Tinha vontade de melhorar Aí o nosso amigo Michel aí ó Mostrar aqui pra vocês Nos ajudou bastante Né Realizar aí nossos Nossos sonhos Que a gente podia Aos poucos Consegui comprar aí Essas rodas antigas Ele estava ajudando aí Pintar Estava ajudando a gente Esse cara aí é um amigão Um irmão Sabe E aí eu Tomei amor pela moto Paixão pela moto Por Por ele Nos ajudar Me ajudar assim A realizar Cuidar Veja como as rodas ficaram Aqui ó Na época Era três cores né A gente gostou desse Esse estilo aí É como ficou bonitinho Tá vendo Depois a gente colocou na moto Ficou bem Bem legal né E aí Mas continuou Né A gente começou a cuidar Eu consegui comprar o banco dela Né Todos esses vídeos Tem no nosso canal do YouTube Certo Então Então A gente Fazia o que podia né Meus amigos Um lugar que não tem emprego Um lugar que não tem Muitos recursos Mas olha aí já a diferença Já com as rodinhas E já com o banco novo Esse banco novo aí É de De CG99 Dei uma adaptadazinha Mas ficou até legalzinho Bem colocadinho Entendeu Então já dava pra A gente andar mais bonitinho Não tava amarrado aqui com Com a corda Um banco todo Velho Feio E aí não Aí Ficou mais bonitinho né E foi ajeitando Foi ajeitando E sempre sonhando né Sempre fui um sonhador E eu ainda sou um sonhador né Então aí chegou o banco Aí eu fui fazer uma pintura nela Né Aquela pintura assim Com a Com a bombinha mesmo Não tinha muitas condições Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui no vídeo na frente Ela pintadinha aí ó Tanque pintadinha Ficou meio fosco né Mas Ficou legalzinho Menos Aí ó Como ficou legalzinho Ela pintadinha Tá vendo Então isso tudo Foi amor Por aquilo que a gente Tudo que a gente tem né E a gente vai cuidando Vai cuidando E essa moto galera Vocês não sabem Mas foi essa moto aí Que me inspirou A ir buscar novos horizontes A ter condições De um dia poder comprar Uma motinha Melhor né Que pudesse documentar Isso aí pra mim Foi muito importante Pintei aí tudo Aí que vocês estão vendo Ficou bem Meio ajeitadinho né Em ordem de pobreza Como disse Eu tava bem Bem animado né Bem cuidadoso Sempre Sempre lavei ela Nunca deixei sujar Como eu sempre cuido Das minhas coisas né Muita felicidade Aí eu passei Com o Samuel No sítio né Lá Eu vou mostrar aqui mais Tudo começou daqui E aí ó Chamei Nosso amigo Michael aí De vez em quando A gente se reunia Pra gente poder É Pra gente poder Lavar as motos Dar aquele rolezinho Dois tempos Como muita gente sonha né Ter amigos aí Que Que incentivam a gente Pra Nas motos dos tempos Que ajudem Olha aí ó Nosso amigo Michael aí Vamos aumentar aqui Pra você ver Liga 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 Ó É muito gostoso É isso agora É isso aí Então a gente Nesse dia A gente foi Lavar as motos Aí ó Tá vendo aí Foi bem legal Aí Certo E Esse jovem aí Que vocês estão vendo aí Esse jovem aí Foi que me incentivou A ser um Um sonhador Uma pessoa Procurar ser uma pessoa melhor Procurar realizar meus sonhos Então Eu decidi né Depois de um tempo Aí tava a minha moto desmontadinha E esse lugar aí É no sítio do meu avô Essa barragem aí Existe lá Tô com muita saudade Desse lugar aí E A gente se reunia Pra isso aí Muito feliz É Sempre fui um cara assim Muito Muito feliz Mesmo e meio A tanta pobreza Sempre fui sonhador E sou ainda Então galera Esse vídeo já tá Um pouco comprido Eu vou deixar pra fazer A parte 2 Certo Vou continuar gravando aqui Mas Essa vai ser a parte 1 Que foi um Contando um pouco Assim da minha história Com as motos Dois tempo E também com a transformação De vida Que Que a partir daí Eu fui Aprendendo E Desejando Mudar Desejando Ter uma moto Ajeitadinha Que nem a dele Você tá vendo ali A moto dele ficou melhor ainda Você vai ver no próximo vídeo Como a moto dele ficou Bem bonitinha Como ficou A moto dele ficou Linda Maravilhosa E foi um sonho Que Que eu vi a dele Daquele jeito Eu disse Não quero realizar Esse sonho também De ter A minha própria moto Dessa forma Estão vendo aí Que lugar bonito O nosso lugar Lá em Sergipe Cidade de Malhador Então galera Não é assim como O povo tá dizendo Não se acabando O mundo se acabando Na seca Estava chovendo Está vendo aí Chovendo Mas chovendo de verdade A barragem estava cheia Tanta chuva Então foi maravilhoso A gente Poder viver Os dois lados Da história E no próximo vídeo Eu vou continuar Mostrando pra vocês aí Tá ali a dele Já lavadinha Não perca O próximo vídeo Amanhã Eu falando sobre isso Falando sobre Essa continuação Da nossa história Beleza Muito obrigado aí Aquele salve Michael Tamo junto aí Meu amigão A gente voltando aí Galera Maravilhoso Depois de lavar as motos Não importa Se era velha Se era nova Se estava ajeitada Se tinha condições ou não A gente vivia A gente Passava sempre Essa energia boa Essa energia maravilhosa E estamos passando Bem pela frente da casa Onde eu morava Entendeu Morava bem onde ele está ali Naquela casa lá Está vendo Que apareceu lá no fundo Está vendo Naquela casa lá Eu morei lá Antes de vir para cá Para Santa Catarina Mas nessa época do vídeo aí Eu não morava lá ainda Então a gente vai chegar lá Beleza Então até o próximo vídeo E siga a nossa história aí Beleza Continue com a gente Que a gente vai trazer Bem mais Motivação para você Do que a gente Graças a Deus Estamos vivendo E Sem esquecer Eu passava para frente Vou mostrar para vocês Quem estava na moto Comigo Ó Aquele companheirinho Que nunca deixou a gente Certo? Deixa eu ver se vai sair ele aqui Samuelzinho Pequenininho Botava ele na frente da moto E ia para todo canto Ó Ele gritando Deixa eu voltar aqui Ó Vamos lá para fazer os vídeos Já está chegando aqui Já chegou em Sergipe Falta só chegar aqui Está vendo? Começa a filmar com a câmera mesmo Ó Ela é emoção demais Só que aí Eu estava filmando com o celular Né galera Vamos ver se eu mostro o Samuel Aqui agora descendo Mostrar o Samuel Ó E aí eu estava com uma mão O cara gosta de pé do Pablo Vamos ver se eu mostro o Samuel Então assim Todo canto que eu estava Todo lugar que eu ia Samuel estava com a gente Nunca andei sozinho lá Né? Olha ele aqui Ó A cabecinha dele lá Ó galera Os cabelinhos dele Entendem aí? Então Botava ele assim na frente No tanque Né? E ia de boa Aí Estava devagarzinho Né? Que treme muito a câmera Porque era Estava com o celular na mão Né? Olha a moto dele Estava falhando em alta O giclei dele O giclei de alta Estava falhando Aí Samuelzinho Ó Ó Bonito né? Mas é isso aí galera A gente está chegando Perto da casa dele Então o próximo vídeo A gente vai trazer Mais a nossa história Para vocês Está tudo aí Gravado aí Em ordem Né? Do que foi acontecendo As coisas Até hoje Certo? Mas eu queria mostrar Isso aí para vocês Porque algumas pessoas Não sabem Não viram Não conhecem a gente Então fica aí Um pedaço da nossa história Para vocês Beleza? De 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 quando assim Eu De quando a gente Morava na casinha Né? Na casinha lá No galinheiro Até hoje Então Tem coisas aí Dificuldades que a gente passou Que eu não Não mostrei Né? Passava muito tempo Sem postar também Porque Desanimado Com a vida Na correria Para se sustentar Né? Aquela coisa Mas Tudo foi se encaixando Aos poucos E eu vou mostrar Para vocês Se vocês continuarem Com a gente Beleza? Deixe seu like aí Galera Deixe seu comentário aí É Se você passou Por uma situação Semelhante E se você Sabia disso Já da minha história Eu não sabia Deixe seu comentário aí Que eu quero saber Beleza? Até o próximo vídeo Valeu